E me fala uma coisa, isso é uma dúvida minha, por exemplo, sei lá em 76, né? Pô, imagino que o nome famoso para um jovem seria o judô, né? Ah, eu conheço, eu já ouvi falar, agora fala, pô, luta, jiu-jitsu, como é que era isso? Pô, o que é isso? Vou investigar, como é que era essa história naquela época? Porque o nome não era popular assim, né? No interior de São Paulo. Tem algum relato para dizer sobre isso? Que luta é essa? Sim, muitos, muitos. Então, realmente, naquela época, o jiu-jitsu era muito desconhecido. Ele era mais conhecido da classe nobre, o pessoal descendente de europeus, americanos, no qual as escolas eram mais voltadas para alunos de elite, escolas particulares. Então, naquela época, tinha o Pedremetério, aula particular, academia do mestre Otávio, também para crianças assim que eram famílias nobres, né? Do próprio Carnivale também, que ali, apesar de ser ali no Braz, ali era perto daquelas escolas importantes da região da Zona Leste. Então, era mais voltada para a elite mesmo. E o povo, assim, em geral, o jiu-jitsu estava desconhecido, né? Tanto que, quando eu fundei minha academia em 89, o próprio mestre Saraiva falou, poxa, Moisés, você é corajoso, hein? Alugar um espaço, colocar aqui numa região assim que não é nobre, a região periférica. E eu acho que é melhor você colocar, põe jiu-jitsu, mas põe traço judô para chamar atenção, né? Eu falei, não, mestre, eu vou colocar só jiu-jitsu, defesa pessoal e vamos fazer aí o que a gente está acostumado, vamos fazer crescer o jiu-jitsu. E eu já era muito conhecido no bairro, né? Claro que a gente teve que fazer uma mensalidade muito mais barata do que se era cobrado nas outras academias. E foi muito interessante que a gente tirou essa elitização do jiu-jitsu, eu sou o primeiro a tirar isso. Eu recebi inúmeros telefonemas dessas academias, o pessoal falando para mim, não, vem montar academia aqui em Pinheiros, vem montar academia em bairro bom, você não pode cobrar isso aí, você está louco. Um quinto da nossa mensalidade vai atrapalhar a gente. Eu falei, não, não vai atrapalhar, eu estou em Santana, o cara não vai atravessar o mundo para ir aí, nem ir aqui. E, realmente, a gente foi ajudando a construir, né, e divulgar o nome do jiu-jitsu, mas era muito desconhecido mesmo. Que bacana. Eu até falo isso, Moisés, não sei se a gente já conversou sobre isso, acho que não, mas meu avô, meu pai e eu começamos na academia do Oswaldo Carnivali. E eu treinei aí até 86, e aqui eu vim para Blumenau, Santa Catarina, e aqui também, eu fui fazer alguns campeonatinhos de judô, né, e o que era o que tinha aqui, aqui foi ter jiu-jitsu, aqui em 96, aqui foi ter jiu-jitsu. Aí eu falava, pô, eu treino jiu-jitsu, o que é isso? Eu disse, o que é isso? É, parecido com esse negócio aí, vamos lutar. Então, cada lugar, né, aqui teve um delay absurdo para chegar, aqui o jiu-jitsu, né, em Santa Catarina, né, foi realmente pós UFC. Mas uma pergunta que me vem à cabeça, porque esse período aí, eu não estava em São Paulo, eu estava aqui em Santa Catarina. E o pessoal dos Beric fala muito que o jiu-jitsu paulista estava não defasado, seja lá o quê, que daí teve um respiro novo quando chegou o Flávio, o Marcelo, o Silvio. E eu não sei se era bem isso. Você tem algum relato para dizer sobre isso para nós? Olha, não, sim, ajudou muito a divulgar e a propagar o jiu-jitsu. Quando foi final de 88 para começo de 89, porque, assim, nessa época, quem mais dava aula em São Paulo, a partir de 84, 85, era eu. Eu dava aula, porque já tinha falecido o mestre Otávio. Então, eu fiquei com as principais aulas da Academia Otávio de Almeida. Naquela época, eu tinha fundado uma academia grande, o Roberto Laje, quem dava jiu-jitsu no Laje, que chamava Gallery Club na Lapa, era eu que dava as aulas. E eu reunia já desde 86 grupos para treinar numa academia de judô de Santana e num centro esportivo de médicos ali da Santa Cecília. e tinha mais duas escolas infantis que eu dava jiu-jitsu. Então, eu era o cara que mais dava jiu-jitsu em São Paulo. E, nessa época, chegou o Marcelo Bering, foi contratado pela Companhia Atlética, que foi uma academia enorme, com um marketing bem forte. Então, foi muito interessante. Aí, coincidiu na época que ele veio com eu fundar a Lotus, eu com meus irmãos fundarem a Lotus. Só que eu já tinha um grupo, já que já treinava dois, três anos comigo, né? E foi muito interessante. Ele foi muito bem recebido pelos praticantes. Era um cara, um atleta excelente, ótimo lutador. E foi uma soma, foi muito positiva. Mas, interessante que o primeiro encontro que teve, que eles marcaram para fazer um interno na Companhia Atlética, foi no final de 89. Mas, eles desconheciam que havia Lotus, né? Eles achavam que só tinha o Carnivali, só tinha o Otávio, só tinha o Pedrometério, e o Lágico, muita molecada, né? E eles colocaram os adultos dele, veio uma turma até do Carso lutar também. E a nossa academia foi campeã, né? Aí eles falaram, poxa, mas onde que apareceu essa turma boa aí, né? Então, a gente, eles tiveram que dar o troféu de campeão para a gente. Mas, foi muito legal e ajudou a proporcionar, sim, o jiu-jitsu. Eles fizeram essa cópia, que foi legal, foi bem interessante. E coincidiu com os encontros que eu já estava começando a realizar também, e o começo da organização da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Fala, pessoal! Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Fábio Kutakal 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 Fábio Kutakal